MÚSICA Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, o Café com Selinho está tão chique! Sabe onde nós estamos hoje? Em Vitória do Espírito Santo. Aqui nos estúdios da TV Sim, Rede Sim, Record News. E a nossa entrevistada de hoje veio, sabe da onde? Da Islândia para Vitória! Porque ela é capixaba! Nossa querida Joana Joania! Obrigada, Marcelo! Só para te ver, porque o nosso relacionamento foi aquela coisa. É para desacreditar os que não acreditam no amor à primeira vista. Não é, menina? Que coisa! Foi bater o olho assim, a coisa já deu um casamento na certa. Aquele match! Eu conheci a Joana, eu estava numa madrugada em casa, estava lá em Santa Fé do Sul. E aí olhando o Instagram... Aí eu vi lá! Uma coisa... Joana, Islândia! E eu adoro os países nórdicos, né? E aí falei, deixa eu ver! Aí fui e olhei... Aí mandei uma mensagem para ela. Olha, eu já estive aí, né? Me identifiquei quem eu era. Aí foi... Aí virou amor, né? Aí virou amor! Aí agora já foi para a minha cama e tudo mais! Mas o olho estava me diante... Aí o marido estava lá e na cama, no bom sentido, foi uma entrevista que nós fizemos para o meu canal do YouTube. É verdade! É verdade! E aí quando eu soube que a Joana estava aqui em Vitória, que ela é capixaba de Nova Venécia, né? Cidade que hoje tem o melhor time de futebol do Espírito Santo, você sabia disso? Não, do Richalis, tu vem de lá e já sabia! Hoje é o que comanda aqui o Espírito Santo e é da sua cidade! Nova Venécia, um beijo para vocês! Obrigada! Eu não sabia! Verdade! E aí, claro, né? Peguei meus queridos amigos de Piracicaba, empresários Adriano e Edivan, que estão aqui com a gente, falei, vamos embora para a Vitória! E aí, está sendo maravilhoso! Estamos aqui para nos divertir e nos conhecer cada vez mais, ficar mais juntinho! Não é? Estamos encantados aqui com o carinho que estamos recebendo, né? E com o calor da cidade, literalmente, pegando fogo! Eu estou acostumado, porque Santa Fé do Sul, minha filha... Faz mais do que aqui! Nossa, você não sabe o que é lá! Nossa! Beira do Rio Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul! É que você está me devendo aquele passeio no barco! Vamos, vamos! Nós vamos sim! Vamos! Joana, Joana hoje é uma influenciadora aí, blogueira, conhecidíssima, poderosíssima, né? Poderosíssima, mas eu quero saber a sua história de vida, que é linda! Você saiu aqui do Espírito Santo, peregrina por São Paulo e acabou indo morar em Londres e lá, comendo um Big Mac, talvez, encontro o amor da sua vida, Joana! Que coisa linda! Menino, e como você tem a oportunidade de presenciar esse amor pelos bastidores! Sim! E como ele é maravilhoso esse homem, né? Sim, sim, sim! E você acredita que eu casei com ele sem estar apaixonada? É mesmo! Eu a casei pela história! É! Porque, Marcelo, quando eu decidi ir pra Suíça, não foi nem pra Londres, eu decidi porque eu tava quebrado em São Paulo, eu tinha uma pequena clínica de estética, eu fui pra, ah, vou atrás do dinheiro, porque a gente naquela época, inclusive tem muita gente que pensa que lá fora tem uma árvore de dinheiro, que você vai lá, você pega aquela árvore e volta pro Brasil cheia da grana! É! E foi isso que eu tava pensando! E aí eu fui pra Suíça, não gostei, não deu certo, e fui pra Londres, e eu comecei a envolver com moda, comecei a conhecer umas pessoas, passou acho que uns 3 ou 4 anos, eu juntei um dinheirinho, como eu já tinha um apartamento em Vitória, eu falei, vou voltar! É, é! E pra cá, já tava totalmente decidida a voltar pra casa, que eu já tinha aquele dinheiro que eu achei que daria pro meu começo! Não tinha aquela árvore de dinheiro não, tá gente, pena, a gente sofre muito! E aí... Você foi com essa ilusão também? Não com essa ilusão, eu tava mais desiludida, porque lá no canal do Youtube conta dos meus filhos adotivos que eu tive, então eu queria viver um pouco a vida, pra ser bem sincera com você! E aí, menino, eu não sou frequentador de sanduíche, nunca fui de comer muitas coisas, mas me deu vontade de comer um Big Mac, e eu fui pro Big Mac que tem na Brompton Road, próximo da Harrods, entendeu? E eu fui até lá pra poder comer um Big Mac, aí eu tô sentadinha lá na mesa e de repente vem aquele louro alto, bonito, com 4 criancinhas assim, todas loirinhas assim, eu falei... e eu olhava pra aquele homem e eu não conseguia parar de vê-lo! Sério? E ele me olhando ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo meu subconsciente, eu falei, nossa eu exagerei na minha galinhagem, porque... porque o homem tava na cara que era casado, cheio de filhos, tava na cara, e aí eu comecei a ficar com vergonha daquela situação, olhava pra baixo, olhava pra cima, e ele olhando em mim, e não parava de olhar, na mesa praticamente na frente, e do nada, a filha mais nova levanta, vai até a minha mesa e fala assim, ele só é meu pai, não tem namorada. Não! Aí o que você sentiu? Um alívio, uma alegria, né? Opa, será? Era uma mistura de sentimento, uma mistura de sentimento incrível, e ela volta pra mesa, tira os irmãos da mesa, faz uma pirraza danada, e todo mundo que tava assistindo a cena, ficava olhando pra ele, achando que, eu lembra que eu sou loira, era loira, recebi uma... Sim, 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 sim. É magra, é magra. Aí um olhando assim pra outro, todo mundo ficou olhando pra ele, esperando a reação dele, aí ele levantou da mesa e começou, e quando ele me contou a história dele, eu me apaixonei pela história, ele tava recomeçando a vida naquele dia, literalmente que ele tinha acabado de se divorciar e tava recomeçando, e eu me apaixonei pela história, e ele me fez me apaixonar por ele, eu comecei a sentir o amor por ele depois de seis meses. É mesmo, é tão gostoso isso, né? Muito, muito, muito. Quando você sente que tá amando, e a gente sabe quando é, né? Pois é, mas uma coisa que eu não tinha contado pra você ainda, que mais me incentivou assim, ficar com ele, lembra que eu tinha saído do Brasil quebrada? Que eu falei assim, vou dar um golpe nesse milionário gringo, quando eu descobri que o cara tinha grana, brincadeira, é porque todo mundo fala isso, mas essa não é a realidade da história, mas todo mundo fala que deu o golpe no milionário gringo, não foi, mas é porque eu sempre assumi, eu não casei amando, ele me fez apaixonar, ele me fez acreditar no amor, principalmente, que eu saí de um relacionamento no Brasil muito machucado, onde que eu sofri todas as violências verbais, física, eu não tinha estrutura nenhuma mais pra acreditar no amor, e eu tinha falado pra mim, não vou namorar com ninguém, não vou casar, quero aproveitar a vida. e de repente parece um homem com um monte de filho, e eu sempre tive como a família, como a minha base, eu sempre quis ter uma família, de repente veio uma família pronta pra mim, eu não sabia que era tão difícil, tá? Eu não estou floreando essa história, criando uma história de cinderela, mas eu não tinha, eu não quero criar isso, mas eu fui em busca de uma família, e o meu marido me fez apaixonar por ele. Mas assim, aí uma curiosidade, vocês estavam aqui no McDonald's, aí o que aconteceu? Ele veio até a sua mesa, vocês conversaram? Ele veio até na mesa, ele contou a situação pra mim, que ele é muito sincero, ele é direto. Os europeus são assim, mas os irlandeses eles são muito, não, não são sim, uma coisa que a gente tem que aprender. Ele veio pra mim e falou assim, olha, eu te achei você muito interessante, eu falei, sim, eu também te achei. Ele falou, só que eu tô saindo do divórcio agora, eu não tenho condições nenhuma de oferecer nada pra ninguém, e aí eu falei, então tá, você tem como deixar as crianças no hotel, vamos jantar hoje à noite? Eu falei, eu falei. Aí pronto, a gente foi jantar, e desse jantar eu saí de lá decidida que ele era o homem da minha vida. Mesmo ter jurado pra mim mesma que eu nunca mais queria saber de homem. Porque lembra da clínica que eu quebrei em São Paulo? Eu quebrei porque eu tinha um relacionamento e foi horrível. Eu sofri todos os tipos de abuso de um relacionamento. E foi, foi muito difícil. Eu tô contando isso pra você intimamente mesmo, porque dói até lembrar disso. E por que que eu tô contando pra você, Marcelo? Porque se você, que tá nos assistindo agora, estiver nessa situação de não estar acreditando no amor, olha, eu tenho que desafiar você. Acredite. Dê a chance, porque às vezes ela aparece de um lugar que nunca mais vai aparecer. E que você menos espera. Pois é, porque todos os meus amigos, sem tirar exceção, falou, cai fora que você tá entrando em outra filha. Um homem com quatro filhos, como assim, você vai assumir um homem de quatro filhos? Você não precisa, já passou todos os perrengues. Eu já tinha minha casa própria, que é o sonho de todo brasileiro. Eu já tinha os meus dinheirinhos pra poder viver mais ou menos. Já tinha os apartamentinhos pra alugar. Pra que que eu queria entrar numa história dessa, que parecia que era uma rascada. E o que parecia que era uma rascada, se tornou a minha razão de viver hoje. Olha que maravilha. Ó, então, palmas para o Oli, para a sua linda história de amor. E aí, depois de quanto tempo você foi morar na Islândia? Tá. Durante os cinco anos, foi a minha adaptação. Então, o que que eu fazia? Como eu abracei essa causa, eu tinha medo de assumir aquela história totalmente na Islândia. Aí, eu ficava em Londres, de segunda a sexta. E no final de semana, ia pra casa, pra fazer a dona de casa. São três horas, né? Lavava por três horas. Aí, eu lavava, cozinha, fazia toda a história. Eu namorava muito pouco, cuidava de todo mundo. E aí, na segunda-feira de manhã, voltava pra Londres. Aí, eu levei isso de três a cinco anos, nessa história. Depois foi desmanindo. Até que um dia, meu marido chegou pra mim e falou assim, para que agora eu consigo sustentar nós dois. Agora, já tá bem. Porque quando eu, eu te contei isso, quando a gente foi começar, ele tava praticamente quebrado. Sério? Porque o divórcio na Europa, as mulheres saem com quase tudo na mão. Ela só não levou os filhos. Os filhos ficaram com ele? Com ele. E aí, você foi e assumiu os filhos. Assumi a situação. A situação toda. E aí, foi isso. Pois é. E como é? Porque morar na Islândia. Eu já estive na Islândia. É um país lindo. Primeiríssimo mundo. 350 mil pessoas só, né? Um país pequeno. Pequeno de população, mas ele é grande. É muito espalhado, né? Sim. Agora, tem o lado bom, claro, né? Um país de primeiro mundo. Você tem acesso às coisas básicas da vida. Mas e lidar com o frio e com a escuridão durante o inverno, Joana? E frio, você acredita que não é um desafio pra mim? Não. Meu marido, ele sofre com o frio e com a escuridão. Eu nunca. É. Eu amo frio. Parece que eu já nasci, é, Vim King. É. Parece que eu nasci lá. Tanto quanto no canal do YouTube. Eu mergulho no gelo. Chego próximo ao vulcão. Que coisa. Eu amo aquela coisa. O calor me machuca. Entendi. Agora, o frio, não. Eu amo. E a escuridão... O que que é essa escuridão? É... No início, você fica assim. Você acorda meio assim. Você olha pra fora assim. Você fala, bom, nove horas da manhã, vai clarear daqui a pouco. Dá meio-dia, você fica meio assim. Aí... Mas não é um escuro de noite. É, não. É um escuro de noite. De noite. Fecha os olhos. É. É esse escuro. Aí, quando tem neve, aí fica lindo. É. Porque a neve traz a luz. O branco traz a luz, né? Entendi. O branco é uma explosão de cores, por isso que é o branco. E dá aquela luz... Mas o céu é de noite, assim? É construído de noite. Aí tem a aurora boreal, de vez em quando, assim. É, é. Aí que é o que deixa mais lindo na Islândia. Mas o corpo, a máquina nosso, é muito divina. Porque ela entende que você precisa dormir, que você precisa acordar. É. E ela já sabe como funciona esse sistema. Tanto quanto, quando vai chegando a noite, mesmo que ficou escuro o dia todo, você fica cansado. Você quer dormir. Você quer dormir. E de manhã, seu corpo acorda. Mas não tem nem uma clareadinha, assim? Pois é. Depende. No janeiro, não. Janeiro, não? Janeiro é o breu, 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 breu. Dezembro tem algumas. Porque tem aqueles momentos, às vezes, que abrem. É. É claro que nós vivemos nessa confusão do clima, né? É. Hoje em dia, às vezes, fica meio confuso. Mas nesse inverno, de 2022 pra 2023, foi um inverno de verdade. Nevou muito. Teve muitas nevascas. Porque a neve me chama. A neve é aquela coisa de quando eu era criança. Sou do interior de Nova Veneça, Cidrolândia. Aquela coisa toda. Então, a neve, pra mim, é uma loucura até hoje. De 20 anos, tendo acesso à Islândia, é um país que me encanta muito. Eu amo a Islândia. Não, eu acho lindo a Islândia. Mas assim, eu só fui quando tinha luz e tal. Porque acho que esse dia inteiro ia ser difícil. Né, Adriano? Você conseguiria viver lá? Não, não. Noite, o dia inteiro? Não, não dá, né? Mas... Eu sou muito do dia. Eu puxei na minha mãe. Eu sou movido ao sol, João. Ai, eu amo. A minha alegria, assim, quando tá aquela coisa nublada, aquela garoa, chuva. Nossa, dá uma tristeza, assim. É, eu não sou... O escuro, porque, tipo assim, eu amo o esporte. Então, o escuro, eu lembro dos esportes que eu posso fazer nessa minha vida. É. E tem uma coisa também, uma curiosidade, no meu trabalho, Marcelo, que eu trabalho dentro de casa. Então, o dia é muito movimentado. Eu tenho vídeo todos os dias, eu circulo tudo isso. E antes, eu quero falar pra você, dona de casa, uma coisa. Eu comecei a ganhar de dinheiro, com dinheiro no YouTube, eu já tinha 47 anos, tá? Então, para de acreditar que quando você chegou dos 40, nos 50, o mundo acabou que não. Hoje eu tenho mais de 50 anos, vou pro 60, e eu sou uma blogueira. Fitness, que tá vestindo sete ourinhos, lá de ourinhos. Ourinhos, né? Vamos lá. Vamos pra ourinhos, entendeu? Então, é isso. Você já viu que quando eu falo que eu vou, eu vou mesmo, né? Nossa, você tem uma voz, você tem uma força. Vamos estar. Camila, vamos estar aí. Uma vez eu lembro, acho que foi o Silvinho. Silvinho Blau Blau. Não sei se você tá no meu play, Silvinho Blau. Ele é um querido. E ele falou assim, ele me chamou Marcelinho, né? O Marcelinho, tipo, você fala assim, se você convidar, ele vai. Porque uma vez ele falou, ah, quando você for pro Rio, aparece lá em casa. Eu bati na porta dele. Tem café? Ai, muito bom. E, Joani, aí você foi pra Islândia e tal, mas você não era blogueira ainda, né? Não, não, não. Então, onde surgiu essa vontade? O meu marido falou assim, agora eu consigo bancar nós dois. Ele já tinha tentado desde o início que eu fosse ser a dona de casa, eu não tinha coragem. Ah, e quando ele falou, eu posso bancar? Eu falei, ah, então vamos tentar. Fui pra lá e fui tentar ter a vida de dona de casa. Mas a outra dica que eu falo, Marcelo, quem acostumou de trabalhar? Já lembro, eu saí de casa de 16 pra 17 anos aqui do Espírito Santo. Então, eu tenho essa vida toda de trabalho. Aham. Então, quando eu tive toda essa vida de trabalho, de ter meu dinheiro, quando eu fui tentar ser bancada por um homem, não é bancada, não. Porque trabalhar dentro de casa é uma loucura. Cuidar de quatro filhos, nossa, filho. Imagina. Aí, o seguinte, eu trabalhava o dia todo, só que eu precisava de ter meu dinheiro, de fazer alguma coisa. E por eu, meu marido ser o campeão da internet, ele entende todas essas coisas, e ele falou assim, olha, vai surgir... Ah, ele já mexia com esses canais? Não, ele não trabalha. Só internet. Ele cria os sites, ele trabalha pro governo, ele é todo aquele nerdzinho. Sim. E aí, mas o nerd bonito, tá? Se você ainda não conhece ele. Aí, o seguinte, tá vendo que gato... Ó, loirinho, de olho azul, né? Loirão. Loirão, né? É o príncipe encantado, né? Que fala, ah, aquele loiro de olho azul. É o típico príncipe encantado, o típico. E ele chegou pra mim e falou assim, olha, vai surgir na internet muitos trabalhos, muito dinheiro, tá vindo muita coisa por aí. E ele falou, grava vídeo pro YouTube. Aí eu falei, mas por que eu vou gravar? Ele falou assim, não, só grava, porque é legal você praticar a sua língua. Aí eu gravei. Até que o dia eu fiz o tour do meu closet. Que é mostrando as bolsas, aquelas coisas todas. Aí viralizou. E aí, em 2016, foi que eu comecei a ganhar dinheiro. Eu não sabia. Eu comecei a ganhar dinheiro. Aí eu vi que poderia dar dinheiro. Aí, em 2017, já tinha uma situação ok. E na pandemia, que todo mundo quebrou, eu fiquei rica. Que maravilha, então. Porque a senhorinha lá de casa descobriu a internet. A senhora de 65 a 90 anos descobriu a internet e foi pra internet. Foi estudar, foi ver o que tava acontecendo na internet. E lá encontrou senhorinhas trabalhando, oferecendo vídeo todos os dias com qualidade. Que eu falo de receita, de moda, de etiqueta, das minhas viagens pra todos os lugares. De pessoas que eu conheço num mundo todo maravilhoso, como o Marcelo. Enfim, o canal são cinco nichos que as mulheres amam. E claro que a gente fala um pouco sobre relacionamento também. E amor, sempre. E amor, né? Sempre acreditar no amor, né? Muito. Sempre acreditar. Hoje eu acredito. Eu era desacreditada no amor. É, é. Eu achava que eu não era merecedora do amor. É. E essa é a pior coisa. É verdade. Quando você acredita que você não merece alguma coisa. Não, tem que acreditar. Tem que correr atrás, né? Correr atrás que eu digo assim. Você vê que pra você, você não correu atrás. Simplesmente aconteceu. O correr atrás é o não desistir, né? E dar chance. Ah, não. E dar chance. Isso é bom pra mim. Porque eu, às vezes, já... Já a primeira coisa, já... Já corta. Primeiro eu. Marcelo, todo mundo... Aquela pinta que tem aqui, né? Ah, ah... Pois é. Eu ia falar do cabelo. Mas aí é o seguinte, todos os meus amigos falaram, cai fora, que é a fria que você vai entrar de novo. Aí eu me arrisquei, eu me arrisquei e hoje eu tô feliz, casaria de novo com o mesmo homem. E o mais interessante, que todos os dias, todos os dias, ele me faz me apaixonar por ele cada vez mais. Olha, que delícia ouvir isso, hein? Ele é, ele é um perrengue. E ele adora o Brasil, né? Não, mas ele é brasileiro, ele já tem... E quando vocês se conheceram, o Brasil era um desconhecido pra ele? Não, ele já é por causa do futebol, o futebol é uma coisa unificada. Geralmente o Brasil é desconhecido até hoje, mas pros americanos, os europeus não. Eles procuram estudar outras línguas, eles procuram conhecer outros países. Os americanos parece que eles acham que inglês é uma língua universal e não vai. Até hoje, com o avanço da internet, muita gente pensa que Brasil é Amazonas. Até a capital do Brasil é Buenos Aires. É isso, existe muito isso. E a parte mais linda do relacionamento com os irlandeses acreditam em nada. Quando acreditam, acreditam nos deuses deles. É, os filhos, né? Pra suas telespectadoras não acharem que eu tô falando muito floreando, muito amor, teve uma época, Marcelo, que eu falei assim, eu não vou levar esse negócio não, não aguento mais isso não. Que teve tanto perrengue, tantos problemas, um atrás do outro, um atrás do outro, que eu não aguentava mais. E o meu marido é típico do tradicional islandês, ele não acreditava em nada, nada, nada que poderia ir acima disso. Aí, como ele sabia que eu venho de uma religião desde a minha adolescência, ele falou assim, então vamos conversar com o seu Deus antes de dormir, pra ele responder pra gente, porque eu queria divorciar dele. Ele falou, vamos conversar com o seu Deus, ele vai responder pra gente. E a gente começou a colocar o joelho no chão todo dia, orar, pedir a Deus. Eu falava do meu jeito, ele falava dele. E aí eu esqueci que eu queria divorciar dele. E até hoje, esse é o nosso ritual, não sei como posso chamar, mas toda noite tem que orar junto, tem que rezar junto. E não posso dormir nervosa com ele. Não, porque se eu for dormir burrada com ele, ele começa, Deus, perdoa ela, que ela tá de mau humor hoje. Hoje ela tá terrível, Deus. E aí vai. E são 20 anos já. São 20 anos, que maravilha. Que maravilha. E os filhos dele hoje já estão todos criados, casados. Todos casados, tem cinco netos, cinco netos felizes. E os netinhos chamam de vovó? Sim, sim. Às vezes a outra avó confunde um pouco, ele vai chamar. Amar. Que maravilha, que maravilha. E você vem ao Brasil todo ano, né, João? É, todo ano, algumas vezes, porque no canal do YouTube eu falo em português. E aí as empresas são brasileiras, geralmente, e muitas vezes querem a gente. Meu marido ama. E ele te acompanha sempre, né? Sempre que ele pode, ele vai estar comigo, porque o trabalho dele ele consegue fazer remoto. Entendi. Ele é bem parceiro, assim, ele bem gosta de estar no meio de tudo, saber tudo que eu tô fazendo. E ele sabe quem foi Ab Camargo? Sabe. Sabe, sabe, sabe. Ele pesquisou, deu o Google, traduziu tudo, hoje ele sabe tudo. E da importância que você tem na história. Que legal. Porque você tem uma importância muito grande. Eu acredito que esse seu mérito, esse trabalho que você faz de manter a memória da sua mãe viva é incrível. De brigar, de chorar, de bater o pezinho. Para poder manter a verdade da sua mãe, é uma das coisas mais admiráveis de você. Eu discordei, né, de muitas coisas. Eu falei, só eu tô aqui pra defendê-la, né? Sim. Eles só não sabem que eu e minha mãe, o Cláudio, fugimos da Val Marquiori no shopping. Você já querendo entrar na polé. É, porque eu sei que ela não é muito bem vista no Espírito Santo. Cadê a champanhe? Cadê a champanhe, né? Enfim, né? Porque minha mãe queria muito conhecer o Shopping JK. Sim. E aí, graças a Deus, nós conseguimos levá-la, tudo. E ela conseguiu se despedir. É, tomou sorvete. Porque outra coisa que eu me identifico com ela é porque ela viveu a vida. Viveu. Intensamente, né, Jân? Quero minha joia, ponho joia. Quero vestir bem, quero vestir bem. É verdade. E por falar em vestir bem, eu ganho um presente dele. Sim, do acervo de Elie Camargo. Do acervo de Elie Camargo, que está lá no canal do YouTube. Maravilha. Eu quero falar um pouquinho também dos nossos parceiros. Quero falar das tintas Luxcolor, que é a tinta da pintura inteligente. Mulheres guerreiras, fortes, que nem você, que faz esse Brasil acontecer. Falar também da Lídia Sayeg, queridíssima, que faz as joias, a Casa Leão, nossa grande parceira. E da Galpão 08, que é uma loja sensacional, no Shopping Guatemi de São José do Rio Preto. Quero te levar lá. Pois é, tá a promessa, Galpão, a gente tá chegando aí. Tem roupas lindas, me veste. A Cora, os olhos dela, é um turquesa. É a Lagoa Azul da Islândia. E ela é um encanto. E quero agradecer muito o carinho que tivemos aqui, de poder gravar aqui no estúdio da TV Sim. Fomos recebidos com muito carinho. Foi sim. O Rui, que é o diretor, que é torcedor fanático do São Mateus. Já pensou, agora um clássico. São Mateus e Real Noroeste de Nova Veneza. Pois é, Real Noroeste de Nova Veneza. Dá uma surra em São Mateus, por favor. E participei aqui do programa com o Fábio, o Adriano que nos recebeu, enfim. O pessoal da ilha. É, você já tava lá na ilha, né? Ela tava lá editando, falei, me deixa bonitinho aí, hein, Dora Moça. Exatamente. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui na sua terra, né? No Espírito Santo. Mas pra mim é um orgulho tão grande receber no Espírito Santo, Marcelo. E nós estávamos pra vir faz tempo pra cá, viu? Pois é. E tudo tem um momento certo. Tudo tem hora certa. Como o Pai Celestial, ele prepara tudo, né? Isso. Pegamos um... Dias maravilhosos, um céu lindo. E passeios incríveis. Incríveis vão ficar guardados na memória, no coração. E esse homem é um gostoso solteiraço. Tá? Aproveita que tá todo mundo de homem, ó. Ai, meu Deus. E trouxemos amigos queridos. E já estamos planejando voltar, viu, Jana? E eu só vim aqui por causa daquele negócio que você falou que sua mãe fazia, que você gosta de copiar ela. Que negócio que é? Então, você vai receber. Você vai me cortar, eu vou receber. Cadê? Eu já tô aqui de prontidão. Eu pedi a menina da ilha lá em cima. Você tem um Listerine? Ela me deu. Nós fizemos pro seu canal, né? Mas o olho ficou... Os olhão dele arregalou. O olho arregalou o olho dele. Quando eu te beijei, ele me perguntou depois. Perguntou? Aí eu peguei, aí fui no YouTube pegar algumas coisas, mostrei pra ele. Não, é porque ele faz o mesmo quadro da mãe dele. Não deu briga em casa, né? Então, até isso. Porque assim, o Café com o Selinho, eu fiz como eu te contei. O Selinho com a carinha dela, né? Então, homenagem a ela. E ela falou assim, bom, eu não posso ficar eu dando, né? Os Selinhos, então eu criei o Selinho com a cara dela. Sim. Mas, João, você vai acreditar o que aconteceu. Esse programa aqui é um bate-papo e eu não escondo nada do público, nada dos pessoal que acompanha no canal. Sabe o que aconteceu? O Selinho... Olha, foi você que fez lá umas magias. Peguei o champanhe lá da moça. A moça da moça. O Selinho ficou na mala, no hotel da Hebe. Não tem problema, não. Tá lá no carro, não tem a mala do carro. Não, aí não tem, você não vai escapar. Você vai ter que ganhar o Selinho verdadeiro agora. O Selinho real. Peraí, precisamos pedir permissão para o Wally. E vamos aqui. O Selinho agora, hein? Foi demorado como lá no canal. Lá no meu canal foi mais demorado. Foi, mas depois da bronca que ela tomou do marido, agora o Selinho é rapidinho, né, Adriano? Foi uma coisa muito rápida, meninos. Meu amor, muito obrigado. Um prazer bem se te receber, estar com você e essa amizade que vai ser para a vida toda. Amém. E obrigada por gostar de mim. Muito, você mora no coração. E obrigada você também. Tá chiquérrima, né? Chiquérrima. Tchau, pra você. Maravilha. Hoje ficamos por aqui, gravando aqui em Vitória, nos estúdios da TV Sim. Mas semana que vem estaremos novamente juntinhos com mais um Café com Selinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí